Salve rapaziada, aqui é a Hazuki no vídeo relâmpago de Jurassic World, amém. Falta pouco rapaziada, falta muito pouquinho agora, só 6 personagens pra gente zerar aqui os personagens. Então vamos ver mais um no vídeo relâmpago de hoje. Vídeo relâmpago, faltam 6? É, 3 aqui. E vamos fechar essa linha aqui, vamos fechar essa linha aqui com o soldado da UCA Homem. Então o soldado da UCA é a mulher e o soldado da UCA é a homem. Custa 25 mil, e a mulher tem a vantagem de ser mais ágil ainda, hein. Custa 20 mil, aliás, não custa 25 mil. Ele pode acessar controles elétricos remotos, porque ele vai ter uma arma de choque. E também pode atirar em alvos do Lego. Olha aí, ele parece com o Hamada, né. Só que ele é mais negro, assim, a pele é mais escura. Deixa eu comparar aqui. Cadê o Hamada? O Hamada é mais um estilo mais latino, ó. Esse aqui é negão. Bem louco, ó o bigode, ó. O cara quer ser um... Um motherfucker, ele tem que ter um bigodão, né, véi. Bacana, mais um soldado aí da UCA. Eu confundo sempre, porque tá escrito A, C, U e lá ali tá escrito UCA. É, né, a dislexia atrapalha muito nesse momento. Firmeza, vídeo relâmpago, mostrando aí os personagens. Nos próximos vídeos aí, a gente vai continuando mostrando os funcionários... Os funcionários não, os personagens em vídeos curtinhos, valeu? Mas não é só isso que o canal Desde o Atal oferece. Se você dá uma chegada lá no canal, você vai ver que tem muito conteúdo, sem limites lá. Muito conteúdo bom e muita gente bonita comentando lá. Aê, gente bonita, é coisa de bar, né, tipo balada, né.